Seu Romeu, como é a história do cavalo que você comprou em Brasília? Conte aí para a galera. Meu amigo Cleito, a história do cavalo é assim, eu fui a Brasília, a serviço sindical, que eu sou sindicalista, né? Então, participei lá de uma corrida de cavalo, lá de Prado. Aí tinha uns cavalos lá de esporta-venda, porque já estava muito velho, mas uns cavalos muito bons que não perdiam a corrida, viu? Aí eu comprei o cavalo, depois que eu comprei o cavalo, foi que me lembrei como era que ia trazer o cavalo para Sobral, viu? Aí quando eu pensei, já tinha comprado o cavalo, aí eu disse, vou arranjar um transporte para levar meu cavalo. Falei com o motorista do ônibus para a gente colocar o cavalo, nem que fosse com a cabeça de fora no gavetão, para trazer até aqui. Aí o motorista disse que não podia. Aí eu insisti, rapaz, pois, menos amarrado no para-choque do ônibus, não dá para ir não. Ele disse, meu, não dá, porque esse cavalo, ele não vai andar 100 quilômetros, ele vai morrer. Eu disse, rapaz, mas eu comprei um cavalo de corrida. Não é para morrer, é um cavalo de corrida. Aí ele disse, bom, fica na sua vontade. Aí ele disse, fica na minha vontade e eu me responsabilizo. Aí entramos no ônibus, temos partida para o Ceará. Aí quando chegou rodando mil quilômetros já, e o cavalo resistindo, e o rapaz com o dó do cavalo, puxando só 80, 90 quilômetros. 80, 90 quilômetros e o cavalo resistindo, amarrado no para-choque. Aí quando passou de mil quilômetros, ele olhou para o retrovisor, o cavalo já vinha com a língua de fora. Ele disse, meu, o cavalo vai morrer. Sim. Ele já vem com a língua de fora. Ele não vai resistir. Aí eu disse, olha ali para o retrovisor e olha que lado está a língua dele. Está para o lado direito ou está para o lado esquerdo? Ele disse, está para o lado esquerdo. Ele disse, ele está pedindo para trás. Rapaz. Arrocha o pé para 620. Foi. Aí rapaz, é verdade, é cavalo de corrida. Mas e o Romeu, esse cavalo seu era qual raça que você comprou? Que era tão interessante que você tem que trazer de Brasília para cá. É, ele era uma raça lá, rapaz, que no momento eu estou esquecido o nome da raça. Porque eu sou muito, não sou muito de entender de raça de animal, mas me fiquei interessante. Achou bonito o cavalo. O cavalo não perdia uma corrida, né? Aí eu comprei o cavalo e trouxe. Aí quando o rapaz olhou para o retrovisor e disse que o cavalo estava com a língua de fora, que eu perguntei, ia para o lado direito ou para a língua esquerda? Aí ele disse, está para o lado esquerdo. Ele disse, porque ele está pedindo passar. Já corte o pé para 620. Pronto. Cheguei em Sobral. O cavalo resistiu. Mas quando eu cheguei em Sobral, saí no jornal que tinha outras corridas em Fortaleza, né? Aí eu digo, eu vou ganhar esse prêmio em Fortaleza. Levei o cavalo. Chegou lá, o rapaz que cuida de animal, praticamente, né? Treinado naquilo, botou o cavalo em corrida. Aí o cavalo ganhou no primeiro lugar. Ou no segundo lugar, o cavalo ganhou também. Ficamos todos satisfeitos, todo mundo tirando foto, todo mundo aplaudindo, porque o cavalo já tinha vindo de Brasília, né? E tinha respondido todas as corridas, ganhou o maior prêmio. Aí eu digo, agora vou voltar com esse cavalo no reboque. Tinha muito chefe, dono de cavalo. Aí teve que voltar para Sobral. Voltar para Sobral. Falei com um, falei com o outro para trazer o cavalo até Sobral, mas os rebotes ocupados, nada não. Vou amuntado. Vou amuntado no meu cavalo mesmo. Mas só, voltando um pouquinho da história até, só que lá em Brasília o rapaz só ia vender o cavalo, porque o veterinário já tinha atestado que o cavalo só aguentava mais duas ou três corridas e tinha que morrer. Porque a idade já estava avançada. E os cardíacos, a batida cardíaca do coração, já estava consciente que o cavalo não ia resistir mais porque as duas outras corridas. Aí, graças a Deus, o cavalo resistiu, ganhou as corridas, voltei para Sobral Montade nele. A velocidade era tão grande, mestre Cléber, que tem aqueles postos de comunicação na beira da rodagem. E eu não vinha por a pista com medo do trânsito. Botei o cavalo por baixo da pista e bati assim com a taleta de açoitar o cavalo. A velocidade era tão grande que a taleta batia assim num posto para o outro. Isso num posto para o outro. E a velocidade era tão grande. Aí, quando chegou em Tapajé, você conhece Tapajé? Sim. Aí eu senti o cavalo tombar, tombar. Aí, mas não caiu. Eu disse, mas o cavaleiro ia morrer? Mas não caiu. Aí, continuou. Passamos os cavalos da raça dele ali ainda. Sim. O cavalo da raça. O cavalo da raça dele ali. É, áribe, né? É. Aí, quando eu senti o cavalo tombar, mas não caiu. Aí, quando chegou, isso em Tapajé, quando chegou no Forquilha, aí o cavalo caiu, já morto, né? Sim. É. Aí eu cheguei... E pertinho de Sobral, faltando uns 10 quilômetros só. O cavalo já caiu morto. Mas o cavalo da raça passa na linha, olha. É, o cavalo áribe. Aí, chamei o veterinário, o veterinário atestava qual foi o problema da morte. Aí o veterinário atestou que era uma parada cardíaca. Aí morreu. Ficou lá. Aí ele disse, só para esse cavalo, ele não morreu aqui. Ele morreu no Tapajé e veio cair aqui no Forquilha. Então, ele era muito rápido. Muito rápido. Ele, na verdade, ele morreu em Tapajé. Mas, de rir de ser cavalo de corrida e treinado para aquilo, morreu em Tapajé, mas foi cair no Forquilha. Aí eu botei lá o cavalo desporto lá, todo mundo passando, com as cavalgadas, com os carros de reboco, e conhecendo o cavalo, parava. Aí eu caí na inteligência de pegar meu chapéu e botei assim, em cima do busto do cavalo. Aí um passava, eu botava R$ 500, eu botava R$ 1.000, outro botava R$ 600. Opa! A pessoa cai dinheiro. É, com homenagem ao cavalo, né? Homenagem ao cavalo. Aí ainda purei ainda R$ 5.000 e um quebrado. Aí eu paguei um rapaz, o rapaz enterrou o cavalo, o cavalo está lá enterrado. Mas a gente passou por essa bateria. Foi uma história muito longa desse cavalo, né? Ele teve uma história saindo de Brasília, a sobrar, e aí ele se tornou campeão, morreu em Tapajé e caiu em Forquilha. Caiu no Forquilha. E foi enterrado em Sobrana. A velocidade era tão grande que eu fazia assim com ataleta assim de porte a porte, o que eu fazia? Era um cavalo muito veloz. Aí sempre o pessoal acredita nessa história aí, né, Sr. Romeu? Sempre que se conta é uma história real, né? É, aquele que não quiser acreditar, pode ir lá e perguntar ao meu pai. Aí, Chaga, a história é interessante, né, Chaga? Quer comprar um pouquinho dessa? Tu conseguiria comprar uma raça de cavalo de saia também pra poder trazer pra trabalhar aqui, Chaga? Não tenho, né? Quem não estiver acreditando, a gente vai lá. E aí está lá o enterrado cavalo, né? O cavalo está enterrado, né? E se não quiser acreditar, meu pai era muito conhecido. E quem fala assim não é Chaga? Não é Chaga. Pode perguntar ao meu pai. Mas agora lembrando que meu pai já está com 20 anos de falecido, né? Mas aquele que não quiser acreditar, tem que... Vai lá e pergunta ao seu pai. É, porque... Porque não tem graça a gente contar um restaurante e depois passar para o mentiroso, né? Exatamente. Aí, tudo tem que ter uma prova, né? É, o senhor Romeu Direto Sobral com a história do Carvalho. É uma história real, verídica, e acredite quem quiser. É... É...